Olha que galera bacana que eu tô recebendo aqui hoje, troféus e medalhas, já dei bom dia, obrigada por terem vindo, tá lindinhos? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo. Já praticaram algum exercício hoje de manhã? Hoje não. Hoje não? Hoje não deu tempo. É, não deu tempo, levanta cedo, vira até aqui, né? Você, por exemplo, essa é a Lucina, Lucina Ratinho, que é ultramaratonista. Aqui, o José de Almeida, que é atleta. Ali, o Rubens César Keynert, que é professor universitário e o Valério Tidei Júnior, aposentado e também pratica esporte. Você é professor deles? Não, não. Não. Não tenho idade suficiente pra... Algum problema em falar de idade aqui ou não? Não, imagina. Qual a sua idade, Lucina? Eu, 66. 66? 7 e 4. 7 e 4. 68? 68? 68? 7 e 5. 7 e 5. Então você é o mais... Sou mais velho. Mais velho. Ele é o de mais idade. O de maior experiência. É o mais conservado. É o mais conservado? Gentileza. Mas vocês estão tudo muito bem, hein? Ô, José, faz o seguinte, coloca mais uma almofada aí, vem um pouquinho pra frente, senão eu não consigo te enxergar. Isso. Fica mais... É, sofá tem esse negócio, a gente se ficar assim, não te enxerga. Aí, agora eu enxergo nos seus olhos. Ele é o mais divertido dos quatro? O mais falante, talvez. O mais falante, talvez. O mais falante, talvez? É. Agora, exercício também dá bom humor, né? Claro que dá. Você não fazia nada? Não. Nada. Sedentário. Começou a praticar? Na vida só foi trabalhar. Só. É? Olha só. E você fazia alguma coisa ou não? Eu vim da Várzea, na década de 60, e acabou os campos de Várzea. Eu não sabia o que fazer. De repente, a CM apareceu na minha vida. Foi a minha sorte. Ah, tá. Mas então você já sempre praticava? Já jogava futebol de campo na Avenida Bonumbi, naqueles primórdios, né? Depois acabou o futebol de... Não existia mais campo. Eu fiquei confinado, não sabia o que fazer. Aí tem uma pessoa amiga que me indicou a CM, me levou na CM pela mão, chamava Neymar de Sonseca, e fiquei lá até hoje, desde 1960. Mas desse... Ah, desse período você ficou algum tempo... Quanto tempo parado, por exemplo, com a CM? Ah, eu fiquei uns 4, 5 anos parado. Ah, 4, 5 anos. Até achar a CM, né? E aí você achou a CM... Nunca mais parei. E você faz o quê? O que que você pratica? Eu achou futebol de salão? Todos os dias, menos quarta e domingo. Futebol ou de salão? Futsal, né? Futsal. E terça e quinta eu faço alongamento. Que verão. Dá pra se divertir. 50 anos da CM eu completei, agora em abril. Olha só, 50 anos. 50 anos. E você, professor Rubem? Eu jogo desde pequeno, desde garoto. E não parei, praticamente não parei. Então, acho que isso é muito bom. É não procurar não parar. Quem pratica não deve parar. E quem está parado deve começar a praticar. E qual que é o seu esporte? O meu é basquetebol. Basquete, você tem uma super altura. Tem uma altura. E joga basquete até hoje. Jogo, jogo, sim. Jogo três, quatro vezes por semana. Pra manter a forma. Vocês me parecem ser pessoas saudáveis. Sim. Aqui ninguém fala em doença, né? Como? Ninguém fala em doença. Não. Só fala em medalhas. Em competição. O próximo jogo. O que ganhou, o que nenhum posto está mostrando. É verdade. E o que você me diz, professor Rubem, das pessoas que são sedentárias? O que você tem de recado pra elas? É que devem começar a fazer alguma coisa. Já estão atrasados, né? Já estão atrasados. Mas sempre é tempo. É importantíssimo, né? Hoje, cada vez mais se reconhece que a gente precisa, pra retardar o envelhecimento, o envelhecimento é basicamente perda de funções, de capacidades. A gente precisa se movimentar e precisa se relacionar. Quer dizer, continuar conversando, continuar indo a lugares, continuar se movimentando, na medida do possível. É claro que algumas pessoas têm limitações já, mas precisam ir até o seu limite. E fazer, inclusive, algumas atividades que, digamos, sejam exigentes. Porque antigamente se preservava, né? O pessoal da terceira idade. Olha, tá velhinho, cuida. Pode quebrar. Pode quebrar. É frágil. É frágil. O velhinho é frágil. Olha o cabelinho branco dele. Cuida do velhinho. Não era? Então, hoje, é preciso realmente fazer esforço. Porque o esforço te dá tônus muscular e te faz mais forte, o esforço físico, né? José, você tem foto sua aqui, né, de competição. E você, essa placa é sua? Essa medalha é sua? Sim. Edu, como que você conseguiu esses troféus aí? Essa medalha... Fala no microfone comigo. Alô. E... Esse aqui foi uma homenagem que o São Paulo Futebol Clube me prestou. Pelo tempo e pelos títulos, pela carreira de atleta lá no São Paulo. Aliás, foi um dia muito especial, porque o principal homenageado foi o Ademar Ferreira da Silva. Nossa, que honra, hein? Foi. Foi um negócio sem igual, aquela noite. E o que você pratica? Eu faço lançamento de martelo. Ah, pra quem não sabe o que é martelo, pode falar da medalha. E aquela medalha ali foi exatamente do terceiro lugar, lá nos Estados Unidos, no Mundial que teve lá da Nike. E eu tirei o terceiro lugar. Participei de vários, fui campeão sul-americano, três vezes. Martelo é isso aqui, ó, essa foto. A gente tem uma foto pra mostrar. É, perguntar pra mim o que que era... É, o que que são essas quatro bolas aí? Não, não. São quatro martelos. São quatro martelos. São quatro martelos. Tiraram foto de vários martelos, né? Ah, tá. Você vê que cada um tem um cabo, né? Aham. Um cabo de aço, que você fica num círculo pra lançar, porque é perigoso, né? É pra você fazer o movimento, o giro e lançar. Você faz o giro no círculo e lança o martelo, né? Aham, aqui tem uma foto do José. Aqui, essa aqui, ó. Essa aqui é legal, que ele tá lançando o martelo pra você entender. E você sempre praticou esse esporte, é exemplo dos outros nós, dois convidados aqui? Não, não. Eu comecei remando. Eu comecei, por incrível que pareça, foi muito interessante, porque eu passei por um exame médico no colégio. E um médico muito bom, examinava mesmo, não é? Não era aquele negócio de abre a boca e fecha. E examinou e aconselhou. Minha mãe falou, olha, coloca esse menino pra fazer uma natação ou um esporte que desenvolva mais. Eu já tinha as pernas fortes e aí eu falei, poxa vida, o que que eu vou fazer? Eu morava na Zona Norte e o remo era o principal que tinha ali no espelho. Era mais fácil. No Tietê e tudo. E eu podia entrar como militante, sem pagar nada e tudo. Aí fui. E nunca mais pagou? Cinquenta e pouco, fui lá fazer o remo. Aí pratiquei o remo durante cinco anos, fui campeão paulista, discutei brasileiro e tudo. De repente eu faço um teste no atletismo, lá mesmo no espelha. Uma competição que inclusive foi retratada pela Gazeta. Aham. Primeira competição de atletismo, competi em três provas, ganhei duas. Sem nunca ter feito atletismo e um em segundo. E José, você que se casou, tem filhos? Tenho filhos. Os filhos também praticam esporte? Ah, praticaram assim. De pouquinho? Pararam. Teve um que jogou futebol, parou, Marcelo. Tem outro filho que está nos Estados Unidos. Mas não pratica tanto quanto você. E você, Lucinha, tem filhos? Tenho, tenho três. Fala no microfone. E eles também gostam de se movimentar, de esporte? Um gosta mais de judô, né? Agora eles não têm muito tempo, não. Minhas filhas também não, mas gostam, mas não têm tempo. Você tem uma banca de flores? Tenho, trabalho por flores. Onde que é a sua banca? Lá em frente à igreja de São Judas. Há quanto tempo você tem essa banca lá? Olha, é nossa, há 20 anos. Há 20 anos. Agora eu mesma estou lá faz uns oito, mais ou menos, né? E qual que é o seu horário de estar na banca vendendo flores? Geralmente é das sete, às sete. Das sete da manhã? E que hora você faz exercício? Quando eu tenho alguma prova assim longa, que eu gosto muito de prova longa, desafio. Então eu vou cinco horas da manhã para o treino. Quantos quilômetros você faz? Depende da corrida, porque eu gosto muito de fazer ultramaratonas, né? Que é 24 horas. Então, acima de 100 quilômetros. 24 horas correndo. Mas você não corre direto. Olha lá, tem fotos dela. Sim. Ali é corrida de montanha. Também adorava fazer corrida de montanha. Muito bom. Corrida de montanha, de praia, de lama. Qual que é o mais difícil? Dizem que a praia, a areia é muito mais difícil que... Olha, para quem gosta, nada é difícil. Eu vou para me divertir mesmo, né? Para sair do dia a dia. Então, nada é difícil. Tem que gostar. Agora, o que eu gosto mais é ultramaratona mesmo. Bom, mas a ultramaratona não acontece todo dia. Não, mas eu fiz duas. Todo dia, que tipo de exercício que você faz? Corro de volta da barraca, 12 horas por dia. Você corre em volta da sua barraca de flores. É, atendendo o cliente, arrumando. Agora, eu tenho treinador. Então, eu faço treino. É terça, quinta e sábado. Tenho um excelente treinador. Dedica aquele tempo exclusivo. Isso, terça, quinta e sábado, né? Porque os treinadores, eles dizem, os personagens, enfim... Eles dizem que a gente precisa ter um tempo X, se dedicar àquilo. É lógico. É que é com certeza o que você faz, três horas de semana, você falou que joga vôlei, né? Basquete. Basquete, basquete. E você também, joga o seu futsal. Mas daí vai preparado, enfim, com a roupa adequada e se desliga do resto. Certo. Vai para se divertir. Aham. Vai para se divertir. Fazer bem para o corpo. Alguém aqui toma remédio? Não. Não. Todo mundo é só. Ninguém toma remédio? Para que você toma remédio? Toma remédio de manhã. Ah, no microfone, por favor. Ah, eu tomo de manhã porque eu faço... Veja bem, é uma... Não, mas que tipo de remédio você toma? Eu tomo remédio para controlar a pressão. A pressão. Só a pressão. Vocês têm algum problema de pressão também? Não, ninguém toma remédio. Nem você. Porque eu... Veja bem, deixa até observar. Até é bom. Não sei, seria interessante... Não, não, não. Que não tenha nada, né? O Dante Pazanese tem um departamento de cardioesporte. Então faz avaliação... Certo. Para você. Para ver se está tudo bem, né? Lógico. Não, agora fazem para todo mundo. Porque andou morrendo um jogador novo, tendo problema com uma jogadora de basquete e tudo. E o doutor Nabil Goraebi, conhecidíssimo, cardiologista, criou um departamento há 30 anos no Tante Pazanese de cardioesporte. E naquela época, o doutor Dalzéu Freire Gaspar, que era o médico do São Paulo e da gente, me encaminhou para lá. Falou, olha, está criando um departamento assim, assim, você vai para lá. Então eu fui praticamente que inaugurou... E está aberto aí para quem quiser fazer. Para o esportista, então, pode ser de basquete, de potência. Você faz esse controle também? Eu faço particularmente, mas... Sim, mas você faz o quê? Um check-up uma vez por ano? Um check-up uma vez por ano. Porque lá é medicina esportiva mesmo. Sei. E você também? Também, duas vezes por ano, né? Mas de praxe, né? Duas vezes por ano. E você também? Todas as vezes que a gente vai fazer uma corrida longa, um desafio, é obrigatório levar o atestado médico. Então, eu faço um check-up total. Tudo, tudo. É porque uma vez, no passado, que não é tão distante, quando a gente brincou aqui, ah, porque está velho, cabelo branco, cuida que está frágil, as conversas giravam em torno de problemas, né? Reumatismo. Reumatismo. Você nunca teve reumatismo? Nunca. Mas chegou a conversar sobre reumatismo? Exa, tem velhinha que fica falando disso, eu me afasto. Quando eu começo a falar muito de doença, eu saio fora. Ah, você sai fora? Eu quero saber de coisas novas. Eu quero saber de coisas novas. Eu quero saber de que ele é sua, bate-papo. É verdade. E essa velhinha elétrica aí dá gosto. Essa velhinha elétrica. Mas aí eles não te acham assim, snob? Não, eu saio com classe, né? Ah. Eu dou uma dor de cabeça, qualquer coisa. Eu saio de leve, né? Mas que... É ruim falar de doença. É ruim, né? É, eu falo coisas novas. Parece que atrai, né? É. Você escreveu esse livro? Não, eu estou lendo um colega meu da CM e achei interessantíssimo. Eu achei que era um chá de cadeira. Então, menino chega de 20 anos de praia, manda eu, vou ler um livro para ler. Ah, você sempre tem um livro... Ah, sempre. Não fico... É, não dá para perder tempo, né? É interessantíssimo. Sobre o que ele traz esse livro? Achar as boas maneiras de se comportar, como não ser chato. Cheguei! Não. Chego moderadamente e dão uma aula de como você deve se comportar. Interessantíssimo. Olha que bacana. E o menino, que é nosso colega da CM, ganhou autógrafo de presente ainda. Zedu Lima. Que é um jornalista. É um jornalista, teatroólogo, roteirista. Ganhou o livro de presente com autógrafo ainda. É, eu estou vendo aqui, autografado. Então, uma boa leitura... Certo. Um livro assim, sempre à mão. Isso mesmo. É, porque às vezes você vai, ou espera um ônibus, ou um metrô, ou... Banco. Banco, não perde tempo. Não, estou sempre lendo. Né? É verdade. Quem mais tem o hábito da leitura aqui? Eu, todos. Você também lê? Lê e escuta a música. E escuta a música. E você? Eu prefiro internet. O que você faz na internet? Tudo. Eu gosto de brincar na internet, quando eu tenho tempo. E o que você faz na internet? Tudo. Estou no Facebook, no Orkut, né? Aham. É, Skype e tudo. Então, eu prefiro mais a internet para me distrair. Recebe muitos e-mails por dia? Muito, muito, muito. É? Muito, muito. Faz aqueles joguinhos de internet também, você gosta? Não, eu gosto mais de bater papo com meus amigos, né? De bater papo. É. E quando chega alguém que fala de doença para você? Ah, eu saio fora, eu não gosto. É? Eu não gosto de doente. Mas você diz o que para a pessoa? Eu disfarço, né? O mundo de assunto, que é ruim, né? Você ficar ouvindo a pessoa, ficar se queixando, se queixando, eu não gosto. E do que as pessoas da sua idade se queixam? Eu não sei, porque meus amigos são todos jovens. Ah, que legal! Delícia! É tudo jovem, tudo. São todos jovens mesmo. Então, sabe, não tem como eu te falar, porque eles se queixam, não tem. Sim. Você nem sabe, porque nem sabe. Não, nada, nada. Eu preciso falar de bike, falar de outras coisas, entendeu? Aham. Eu só corro, né? Caminho, corro. Gosto muito de levar os jovens para fazer ultramaratona comigo, eu tenho um monte de afiliados, entendeu? Então, eu não tenho papo com velho, é só com jovem mesmo. E a sua família? Como é que encara essa mãe, essa... Não, eles gostam, né? Eu tenho... Você tem neto? Tenho, tenho cinco netos. Eles admiram a avó, né? Eu tenho uma netinha que sempre fala, eu gosto de você, eu te amo, que você não é que nem as outras vós, que só fala em comidinha, em crochê, em doença. Você corre, você brinca da internet, assim que eles falam. Olha que doido isso, que maravilha, né? E você, professor? Você também sai fora de papo de doença? É, também tem... Não gosto também. Não gosto. É, eu acho que realmente é o tipo de conversa que meio que produz um efeito negativo. Então, procuro amigos que contem coisas, que contem coisas engraçadas, coisas interessantes, falem de viagens, falem de... Bom, do que fizeram ontem, o que viram na rua, porque a rua é um lugar muito rico de coisas. A rua é uma coisa impressionante, o que a gente aprende, o que a gente conhece, né? Fervilha. Você vai para uma paulista, por exemplo, né? Sim. Nossa! Ou vai lá na 25 de março, que agora está... Não, agora está impossível ir lá, né? Agora não tem como. Mas ir e observar. Isso. Ir cedo e observar. Como a gente aprende coisa, né? Sem dúvida, porque são pessoas diferentes, modos de vida diferentes, modos de se apresentar muito diferente. E gente de todo o Brasil também, né? E gente de todo o Brasil, São Paulo, metrópole. Você também sai fora de conversa de doente? Olha, sempre que é possível, infelizmente, eu saio, procuro evitar esse papo, infelizmente você, a gente tem que ir pelo tempo, passando tudo, você sempre tem um parente, um amigo que, ou falece, ou vai ao hospital, mas eu procuro sair fora ainda, foi interessante essa, essa, sua observação. Pelo seguinte, há dias, há questão de uns 15 dias atrás, tivemos uma missa, infelizmente de uma pessoa muito querida que faleceu, e a missa foi aqui na Capela do Santa Catarina, aqui na Paulista, e veio umas senhoras, uns amigos, tudo, depois da missa, disseram, poxa, vamos tomar um café, não é? Vamos, pois. E tinha umas duas ou três dali dessas senhoras, ah, vamos tomar um café aqui dentro da, tem uma lanchonete muito boa aqui dentro do hospital. Eu falei, eu não quero tomar café dentro do, aqui na lanchonete. Vamos para a rua, que tem outros lanchonetes. E insisti, o que, coisa eu falei, eu quero é a Avenida Paulista, vamos andar na Paulista, tudo for, uma confusão, ah, então, eu vou sozinho. Aí resolveram vir comigo. Aí vieram para a rua com você. E sentamos na cadeira, na Paulista. É, porque se tem uma rua maravilhosa, com cafés, com lugares abertos, por que ficar dentro do hospital, né? Olha, gente, gostei muito de conhecer vocês, aqui eu quero deixar a ACM, o que quer dizer a ACM? Associação Cristã de Moços. Associação Cristã de Moços. É um órgão internacional. Mas o que menos fala é em cristã, se já sido, a gente fala, não se cogita. E as pessoas que estejam interessadas, que queiram se informar mais sobre esta associação, é o 3138-3000. É, no Guarana São Pestana, 147. Aqui, logo no centro, lá da Igreja da Constelação. Para se juntar a esses moços. Nossa. Isso. Serão bem-vindos. Você também. Por que não? Só vou aprender com vocês. Imaginou a propaganda? Que boa conversa essa. O nosso governador vai lá todo dia. Quem? O nosso governador vai todo dia lá. Praticar esporte, põe o segurança na porta e vai lá e vai embora. Olha, que exemplo. E o que dá tanto para praticar lá, hein? Você vai todo. O Golden. O Golden é o Golden. O Golden é o Golden. Todo dia ele vai. Joga basquete, futsal, piscina, água quente, futsal, alugamento. Não, associação, cristã de moço, beleza. É um prédio de 15 andares. Fantástico. E qual é a idade desses moços? A média? De? De quem frequenta? Ah, tem desde criança, desde criança até a pessoa. Isso que é o legal. Não é assim, é para a terceira idade. Não. É para os médicos, não. Porque aí, essa mistura de idades e, claro, o conhecimento. Vocês viajam também? Gostam de viajar? Sim. Conseguem viajar? Enfim, no Brasil e, eventualmente, fora. Mas aí tem mais complicações. Mas viajar é importante, mesmo que seja realmente para a cidade vizinha. E você é professor do quê? Eu sou professor de sociologia, de política e outras matérias. Dá, dá, dá. Quantas horas aula por dia? Ou por semana? É, por semana, umas quatro horas. Muito bem. Eu diminuí a atividade. Nesse campo, eu diminuí. E está cuidando mais de você, curtindo mais a vida, né? É verdade. Lucina, José, Rubem e Valério. Boa sorte para vocês. Feliz Natal. Bom 2011. Obrigada. Que belo exemplo que vocês nos deram aqui hoje, tá? Muito obrigado. Muito obrigada por vocês terem vindo. É. Felicidades. Tudo de bom, tá? Prazer em conhecê-los. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito e aqui é uma satisfação eu estar aqui. Te agradeço. Porque aqui foi um patrono daqui, foi do São Paulo Futebol Clube, Constantino Cury, que ajudou muito o departamento de atletismo. Você tem que escrever um livro para juntar todas essas ideias, não pode se perder. Obrigada, professor. Não, prazer em conhecê-los. Felicidades. Tudo de bom. Aqui está o seu livro, por favor. Obrigada. Obrigada.